Ok, recebendo aqui hoje a presença do pastor Marco Aurélio da Igreja Sembréia de Deus aqui de Pidama e Gaba, que vai realizar um evento neste final de semana. Por isso, ele é nosso convidado. Tudo bem, pastor? Tudo bem, e o senhor como está? Tudo na paz, graças a Deus. Qual que é o evento que a igreja promove neste final de semana? Nos dias 29 e 30 de março, nós teremos a realização de um congresso de jovens e adolescentes. No dia 29, nós receberemos o pastor Rodrigo Soeiro. Ele é cantor, com mais de 40 músicas gravadas. Ele é pastor da Assembleia de Deus e estará pregando na sexta-feira. Também na sexta, receberemos a nossa OMADEP, que é a União da Mocidade da Assembleia de Deus de Pidama e Gaba. No sábado, teremos a participação do pastor Wanderson Bisnaga. Ele é pastor da Assembleia de Deus em Campinas. Ele é o líder geral da ADOCAMP, que são os adolescentes de Campinas, compostos por mais de 3 mil adolescentes. Estará também cantando, tendo participação, a geração jovem da Assembleia de Deus em São José dos Campos. Ok, bom lembrar que é a Assembleia de Deus em Belém e que isso faz parte de um trabalho que você desenvolve com jovens, é isso? Exatamente. Essa é a Assembleia de Deus no estado de Belém, nosso pastor é o pastor Euclides, nosso endereço é rua Cônico Tobias, 168, aqui no Alto Tabalá. Tá certo. Pastor, para o jovem que não conhece a igreja, esse evento é aberto para jovens também que não frequentam a igreja? Exatamente. A nossa real intenção é atrair mais jovens, numa época tão difícil em que a juventude caminha por tantos outros caminhos ruins, nossa intenção é alcançar esses jovens, a palavra de Deus. Tá certo. Para quem não anotou, o endereço da igreja? Rua Cônico Tobias, 168. Tá certo. O evento acontece dois dias seguidos, por isso? 29 e 30 de março. Ok, pastor, boa sorte nesse evento aí. Deus abençoe. Ok, muito obrigado.